O Brasil viveu uma experiência mais ou menos de como é o efeito de uma bomba H, uma bomba de hidrogênio. Foi feito um teste na China e em vários lugares do Brasil as pessoas se sentiram um terremoto. E para as pessoas que não sabem, foi feito de uma bomba dessa aqui. Essa bomba, depois que ela entra em contato com o solo, ela dá esse efeito aqui. Vocês fiquem tranquilos, não foi nenhum ataque ao Brasil. Foi só um teste na China, parece. Foi no Japão, não. Foi na China. E quem... E quem fez esse teste foi safado aqui. Foi ele que fez o teste com a bomba. E deu vários tremores em Caruaru, inclusive na minha cidade. Foi sentido o tremor. Esta dona de casa ficou assustada com um forte tremor. O forro de gesso da cozinha ficou rachado. E segundo ela, foram dois tremores. O primeiro mais fraco, por volta das 4 horas da tarde. E o segundo, um pouco mais forte, foi por volta das 8h20 da noite. Treme a casa, você sente aquele tremor. É muito rápido. É uma sensação estranha. Quando a gente sente, dá aquele medo. A gente fica realmente com medo que volte a acontecer. Mas a gente sabe que a intensidade é pouca. Que não vai acontecer coisas de grandes proporções. E o tremor foi sentido por diversos moradores deste bairro. Isabel estava lavando pratos quando sentiu os abalos. Estava na pia. E aconteceu de tremer tudo. E o tremer todos. Tive as fico que foi cozinha. Tive as fico que foi que foi. Tive as fico que Robonca simpicar. Tive as fico que lixo. Tive as fico de remont objects. Tive as fico de remontembida.